Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, antes do vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, muito interessante para você aí ganhar dinheiro, tá bom? Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e fazer a sua inscrição no canal, tá? Me ajuda muito, então de coração, vai aqui embaixo e faz a sua inscrição, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, o Animal City, né? Que basicamente é um aplicativo de você clicar, tá bom? Aqui na tela inicial parece um pouco difícil, mas é muito fácil. Você tem que vir aqui, ó, ficar clicando para você ganhar dinheiro, tá? E depois você pode clicar aqui e receber sempre recompensas, né? Evoluindo o seu boneco, né? Aqui dá mais ou menos um tutorial, né? Um pequeno tutorial. E é realmente isso aí, gente. Você vem aqui, vai clicando, clicando para você poder fazer os upgrades depois no futuro, tá bom? Vai clicando e também você pode ganhar bonificação, tá? É bem interessante, ok? Aqui embaixo, ó, você pode vir aqui, ó, em jogadores e você pode comprar mais jogadores, né? Para você conseguir clicar mais rápido, né? Também são várias melhorias que você pode fazer em cada um. Aqui também estão as lojas, que você pode comprar as lojas e dar upgrades nela, né? Para elas poderem dar mais dinheiro. Ó, coloquei o talonde ali e vou pegar mais dinheiro, tá bom? E agora eu posso assistir um vídeo e ganhar a bonificação. Eu vou assistir o vídeo aqui. Bom, agora eu posso vir aqui em cima e cancelar, né? Ó, eu sei que está um pouco complicado de entender o aplicativo, tá, gente? Mas confia em mim. O aplicativo é muito intuitivo. Aqui na parte de baixo vai ficar as bonificações. Você clicando aqui na tela, tá? Você vai ganhar saldo. Esse saldo você não pode gastar. Você, na verdade, você não pode sacar, na verdade, né? Para você, você pode vir aqui embaixo e comprar algumas bonificações com esse saldo, tá? De dinheiro. Que aqui fala que eu estou com R$233,00. Eu posso realmente comprar prédios, né? E depois fazer os upgrades nele, tá vendo? Ó, eu posso vir aqui também pegar as bonificações em dinheiro que eu ganho. E agora é o seguinte. Se eu clicar aqui, eu vou poder ganhar muito mais dinheiro, tá vendo? Então essa é a vontade do aplicativo. Eu faço os upgrades e posso ganhar mais dinheiro assistindo vídeos ou não, beleza? Ó, vou clicando aqui, vou clicando e vou ganhando sempre mais e mais bonificações, tá vendo? É, e depois eu posso escolher as duas opções de saque que eu vou ter. Entendeu? Então vamos lá. Só para você lembrar. No aplicativo de hoje, você ganha clicando aqui na tela, tá vendo? Você ganha o saldo e depois você pode vir aqui embaixo e gastar o saldo fazendo upgrades ou comprando prédios. E depois que você comprar os prédios e fazer os upgrades, cada clique que você dá vai dar mais dinheiro. Isso vai ser bem legal porque a partir daí você vai ganhar muito mais, beleza? Então é isso. E o app é esse, tá? Muito simples. Agora eu vou te explicar as opções de saque do aplicativo. Ali em cima vai ter as opções de configurações. Você pode vir aqui, ó, tirar as músicas e também colocar em português. Aqui tá bem assim, ó, políticas e privacidade. Você pode vir aqui e mandar um e-mail para o suporte que eles vão te ajudar se você tiver alguma dúvida. Aqui embaixo são as opções de login diário, né? Que é bem interessante. E aqui você pode assistir vídeos para ganhar dinheiro. Ó, cancelei o vídeo e vou recolher as minhas bonificações. No aplicativo de hoje, você vai ter duas opções de saque, tá vendo? Essa aqui, a primeira, é sorteio. Você junta o dinheiro, aperta em cash out e você pode sacar, né, se você ganhar o sorteio, tá? É legal, é interessante, mas lembra que antes você vem aqui, ó, e coloca o seu e-mail, tá bom? Para você poder ganhar o dinheiro se você for sorteado. Uma pessoa só ganha um sorteio, lembra disso. Vou cancelar aqui. E aqui na outra opção é para você juntar o saldo, né, e você aperta em resgatar, coloca também o seu e-mail e saca esse valor para a sua conta da Amazon, tá bom? Então fica assim, gente. No aplicativo de hoje, são as duas opções de saque, na Amazon ou também no PicPay. Você pode escolher sorteio no PicPay ou sacar diretamente na sua Amazon R$5, tá bom? Você saca hoje e depois de geralmente, assim, uns 5 dias, né, uma semana, né, 5 dias úteis, você recebe o seu dinheiro na sua conta, tá bom? É bem interessante. As opções de saque no PicPay, eu achei um pouco, né, meio assim, meio meme. Porque, né, sorteio é chato, tem que ter sorte, então eu não gostei muito. Mas na Amazon, eu achei bem interessante, tá bom? E, gente, é isso. O aplicativo de hoje, o Animal KekCity, né? É interessante, é legal e, como sempre, se você gostou e quiser baixar, aqui embaixo vai ter o segundo link para você clicar e baixar agora mesmo, tá? O aplicativo é legal, é interessante. Vai aqui embaixo e faz o seu download. Eu vou falar minha opinião sincera. Eu achei o aplicativo muito difícil de ganhar, porque é sorteio, tá bom? E também não tem como indicar pessoas. Então, é um aplicativo difícil de ganhar. Mas se mesmo assim você tiver interesse, você pode vir aqui embaixo, né, fazer o download clicando no terceiro link na descrição. Vai aqui embaixo, baixa que você vai gostar bastante, beleza? Gente, é isso. Valeu pra assistir o vídeo. Agora vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha isso com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.